Vou gravar um único vídeo falando sobre esse assunto, mas não quero deixar de comentar que além de uma coisa patética e uma coisa que ilustra o nível da política do nosso país, esse acontecimento entre o Datena e o Pablo Marçal é importante para a gente pensar o quanto a gente não pode cometer o erro de negligenciar o controle sobre o nosso comportamento. Eu sempre falo quando explico os mecanismos da terapia cognitivo-comportamental que o nosso comportamento é influenciado por pensamentos e por emoções. Então, sempre que você tem um pensamento muito ruim, muito hostil, muito rígido, esse pensamento pode desencadear um determinado comportamento. E da mesma forma, quando você está exposto a emoções muito intensas, essas emoções podem também desencadear um certo padrão de comportamento, um modo de agir. O que o Datena fez ali foi perder o controle e agir de forma agressiva, agir de forma inclusive injusta, inadequada, desproporcional. Sempre que a gente perde o controle e age de forma desproporcional, mesmo que por uma fração de segundos, o nosso comportamento acaba acarretando consequências que muitas vezes vão conviver conosco por anos, por meses. Enfim, então é sempre muito perigoso a gente correr o risco de perder o controle, mesmo que a gente esteja sendo provocado. A situação ali, acho que nem cabe eu entrar no mérito de dizer o que eu penso sobre qualquer um dos candidatos ali, porque, né, felizmente eu não moro na região, não é problema meu, mas o fato é que, se a gente for pensar do ponto de vista prático, faz sentido pensar que o Datena estava sob fortes emoções. Porque, bom, estava sendo provocado, né, de uma forma bem específica, uma forma que não é fácil de você manter o controle e tudo, entretanto, a forma como você escolhe reagir a uma provocação é de sua responsabilidade. O Datena não pode alegar que ele teve um surto psicótico, porque ele não teve um surto psicótico. Ele não pode alegar que, naquele momento, ele não era mais um adulto que responde legalmente pelos seus atos. Se ele continuar sendo um adulto e continuar respondendo legalmente pelos seus atos, mesmo que ele estivesse sendo provocado. A provocação que ele estava sofrendo ali, inclusive, faz parte do contexto. Ele estava em um ambiente onde ele escolheu correr o risco de ser provocado. E, ainda assim, ele não deu conta daquela provocação e, ainda assim, ele perdeu o controle e agiu mal. Agiu muito mal, né, de forma totalmente disfuncional. O mesmo pode acontecer em um relacionamento afetivo. Quando você está em um relacionamento onde a pessoa fica te provocando, mas você, por não saber lidar com as emoções, perde o controle e age de forma agressiva, é você quem agiu mal. Imagina um homem que esteja em um relacionamento com uma mulher. E a mulher está ali provocando ele. O homem perde o controle e a agride. Em que mundo ele não está errado? É óbvio que ele está errado. É óbvio que ele agiu mal. É óbvio que não é aceitável que aconteça isso. Mesmo que ele alegre que ela estava o provocando, que ele estava num contexto de sofrimento, de estresse, etc. Ainda assim, primeiro, ele é responsável legalmente pelo seu comportamento. E, segundo, ele excedeu na reatividade. Ele agiu mal. Mesmo que tenha agido por uma pequena fração de segundos. Ainda assim, esse comportamento acarreta consequências e ele agiu mal. Mesmo, pode acontecer no sentido oposto. Imagina que você, mulher, está num relacionamento com um homem e, de repente, esse cara está te provocando. Aí você age mal e acaba cometendo um crime. Seja uma agressão física, seja uma difamação, alguma coisa que possa acabar acarretando um dano e ele armazene provas contra você. É óbvio que isso vai acarretar algum prejuízo. De repente, você pode se comprometer profissionalmente, pessoalmente, legalmente, mesmo que você tenha sido provocada e estivesse num contexto de fortes emoções. Então, é fundamentalmente importante que você aprenda a identificar os pensamentos que antecedem esse controle impulsivo, os sinais de que você está exposta a emoções fortes e, quando você não consegue lidar com a situação de uma outra forma, expressar o seu descontentamento através de um diálogo, que você saia daquele ambiente. Porque isso a gente aprende ficando familiarizado com o nosso padrão de pensamento. Todos nós temos um padrão de pensamento que é saudável, que é familiar, que é o nosso lado adulto e saudável, adulto e responsável, que lida com a situação de formadura. E todos nós temos um lado da personalidade que não é saudável. O nosso desafio é não deixar que esse lado, que não é saudável, seja o predominante. É não deixar que esse lado escolha agir de certa forma. Porque depois que a gente diz algo, aquela palavra tem impacto. Depois que a gente toma uma decisão, aquela decisão foi tomada, muitas vezes não tem como reverter. Depois que a gente comete um crime, uma agressão física e tudo, aquilo vai ter consequências. Então, o desafio é, se você reconhece que lida mal diante de fortes emoções, aprenda a reconhecer os pensamentos que antecedem o comportamento, aprenda a reconhecer os sinais no seu corpo, treine a capacidade de fazer uma autorregulação emocional e, se você não tivesse a capacidade de controle de autorregulação emocional, pelo menos desenvolva a capacidade de sair desse ambiente para prevenir um descontrole de impulso. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a isso, curiosidade, deixem aqui nos comentários, mas a única coisa que eu não recomendo que vocês façam aqui nos comentários é entrar no mérito político, avaliando qual candidato é mais ou menos qualificado ali. Porque aí eu prefiro não interagir com isso. Mais do mais, estou aqui para interagir com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.